Supremo, aqui parece uma piscina, tanta gente boa, rodeada numa casa, em que o tempo me marca a outra aurora de um destino. O destino de Sisele Capaglia abria todas as casas, descansava nela e dormia no som, com o teto, pôs a outra hora que tudo mudou. A zapa sempre se canta a nova aurora, mas o homem me trafalhou, nada se vê, a mulher enganou, e a beleza se revelou. O dia se passa assim, há uns esperando o melhor, não tem nada, e em cada tempo vivemos um mundo de ignorância, não haja compreensão, mas o que nós não somos nada, passamos a promover, é com as mágoas que às vezes choramos, pronto, e assim o mundo vai, e assim nós pratimos, fechando tudo pela ignorância, mas o mundo é a luz, os que virão depois, não é? Obrigado. Por acaso, muito bom. E agora, você pode dizer se mim ou se não, por favor? Não, espera, 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 apaga. Seu teto, beli, chão, moto, te falou, um pouco. Não, 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 não. É, presidente, tentei por isso a apresentar um conjunto de amigos da sinagoga, onde me marco pela primeira vez, ver as amigas, pessoas boas, simpáticas, pessoas também que talvez vivem um momento de grande inteligência, com mais eficácia, gente boa, gente que talvez tem também capacidade de escola, e gente humilde. O nome, por favor, o nome, o senhor é? Como se chama, por favor? Crisóstimo Silva. Crisóstimo Silva. Agora me tem, agora me tem, mas recomendo. Quando vês os teus olhos, a lágrima cai, amor, não resista mais sem ti. O que tu fiz para sofrer tanto, se tu és a luta, se tu és a poesia, se és a minha doce amada, se és a aurora, se és o sentíssimo xingela, minha vida me murcha, a carne e mágoa, e a cada um me senti. Minha dor, minha telor, minha morte, no teu rodor, no teu seio, não sei se estarei. Abra, Jorge. Palma, palma. Obrigado, senhor. Obrigado. Bom prozer. Bom prozer, exatamente, sem dizer. Dona a que má xem dia lá, tu é non. Obrigado.